Vamos fazer a festa do reis o dia 13 de janeiro em Cubolense, que será os usos e costumes do contato do reis. Vai ser uma tradição que já vem sendo atrasada, temos feito já há vários, feito nestes vários anos. Portanto, vamos dar o início do contato do reis pelas 16 horas, seguindo a rota sempre, com os usos e costumes, dando a volta à aldeia, juntando toda aquela que vamos este ano, vamos fazer um, todo o que se junta porta a porta, será uma oferta para o nome Jesus para a igreja. E, portanto, temos um grupo de concertinas, em princípio, de Viana do Castelo, que são os animadores que já vêm há vários anos consecutivos aqui à aldeia de Cubolense. E, no fim, haverá uma ceia comunitária para toda a gente que trabalhar no reis. E gostava que toda a gente da aldeia de Cubolense colaborasse, que juntos juntássemos, se juntássemos, para que a festa fosse mais animada. E também, por exemplo, só agora os voluntários. Os interessados, se queiram, se a gente queira participar, queira entrar, queira ir lá, comer a ceia, terá que pagar um valor de 15 euros. Os interessados, se estiverem interessados a ir, devem contratar a Associação do Boito do Povo de Cubolense, será o contato 967471309, ou é com o Museu do Barroso. Então, vamos lá? Obrigado.